Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Kindle Hearts Recoded No último episódio derrotamos ai o Claudio, ele se uniu ao grupo e agora continuamos ai atrás do Hades Então vamos continuar pelo furzeiro Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aham! Se inscreva no canal. Ah, mas não, pô, eu aperto antes dele. 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 Ah, mas não, pô, eu aperto. Ah, mas não, pô, eu aperto antes dele. 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 Essa porta parece estar fora do lugar, eu duvido que acharemos alguma coisa agradável Uma vez que passamos, pode não haver volta, está pronto essa hora? Bem, vamos lá! O patronário de SIG Bem, já percebi que com esses chefões aqui, não adianta usar muito especial. Não, não adianta usar mais. Ah o comando Pô, o ruim é que só dá para carregar dois pot Dois high pot Eu não gosto das vibrações que eu estou tendo O que vamos enfrentar está perto Bem, esses dois podem desistir mas eu não estou interessado Então uma coisa diz que é... É hora que eu posso A gente vai enfrentar o Cerberus A gente vai enfrentar o Cerberus Vamos lá A gente vai enfrentar o Cerberus E aí E aí Ah, eu estou falando O que foi isso? O que foi isso? Eu acho que nós estamos para descobrir Não caia do trem agora Será que o Sora está meio que respondendo lento o botão que eu estou apertando? E? Chega! Nome? Vamos fazer as casas do inferno Ah não , eu tenho o cérebro dos guardiões, também Bem, meio que alguma coisa está errada com ele. Cerberus? Esse é o ramo que eu respeitei antes. Esse é o pior que eu tenho visto dos links. Ele é um, ele é o que está bagunçando com esse mundo. Sora, pare de falar aqui mesmo. É o que? Já? Mas eu não sei como derrubar uma coisa assim também. Não fique pânico, eu já lutei com coisas maiores do início em si. Escute, Sora. Você quer ser um herói um dia? Lembre-se disso. Não importa como algumas coisas pareçam, quando você precisa de um amigo, precisar de um amigo, seja lá, ele estará aqui. Pô, se o Claudio já era pelão, imagina esse bicho. Ainda não está de um ataque, nem existe. Não, não só... Parece ser um ataque... Semana, mas você não trela! Como assim, o Tal Fredro É um ataque sobre o nosso preto, Seus um ataque... Isso é um ataque Seus o Atlantis tem um ataque, Não tem medo. Aperta o botão na hora certa! Aperta o botão na hora certa! Aperta! Aperta! Como é isso? Pode vir? Obrigado a a todos! Aperta-se! Aperta! Devemos! Aperta! 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 Apesar ele tá cantando, faz que ele tá nem... Não, 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 não. Tchau, tchau. Pô, até a hora que a gente aperta, não vale? Ah pô, esse aqui é um safo, cara. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau. Ah! É isso aí! Ah! 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 Pegue isso! Pegue isso! Ah! 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 Eu ainda não posso fazer a tagada agora. Ah, claro que é isso, velho. É, eu aposto, por favor. Ah, não, pô. Agora que ele tá bem incertinho, eu começo a errar tudo no desfile, pô. Não tem nada mais. Eu nem morre, graças a Deus. Pô, eu não vou subir o meu autorado. Puta que barulha, vou passar essa bossa aqui de novo, mas que saco E ele vai ter que plantar o Cerber de novo A próxima ataca dele eu não vou deixar o lugar Ah Você acerta que eu não vou matar ele Não, não é ela Vai tomar no rabo cara Aperta a Y não adianta nada Pô é ridículo cara, você vai com o que você ta do jeito que você ta depois de enfrentar o Cerber Só quer carregar o jogo e continuar, dá na mesma Tem que parar aqui no meio direito a sua bossa Não vai, não vai ser Vamos생ica Não vai acabar com o olo É, só que agora pelo menos eu sei que se vai virar aqui É, é só que agora pelo menos eu sei que se vai virar aqui Tá, é assim, é. Vou se ver E também, é porque é só que aguas pelo menos eu sei que se vai virar aqui A bala? Eu sei que dá pra... Usar as licenças A bala? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? . 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 Olha que desgraçado, é só no cloud que me desceu. I'm on fire! Awesome. That's it. Take that! Awesome. Eu não vou ver, ó! Parece um negócio muito novo, hein? Atenção! Oh, meu Deus! Ah, qual é, cara? É muito louco! Eu estou morto! Mesmo errando os golpes, tudo! Isso não está tudo! Não tem que ver, só porque os dois estavam vivos aqui. Ah, pelo menos espero que tenha acabado isso aqui. Legalzinho, mas agora encheu só. Olha, ganhamos o... Mesmo aqui, Blade. Olimpíada. Ah, eu não estou afim de voltar para cá, não. Ah, não penso que vocês venceram ainda. Eu tenho mais de 500 milhões de vidas. Claro, muitas delas são as que eu tomei, mas eu peguei em volta. É, eu acho que nós terminamos dessa vez. É, o Phil deve estar preocupado. Vamos para ele. Que santa era, vocês conseguiram voltar inteiros. Oh sim, um pouco de ferro. É, valeu, Sora. Eu não pudei ter feito sem você. Ei, onde está Claudio? É, o que? O cara com cabelo estranho? Ele saiu, alguma coisa sobre... Pular na sua próxima jornada. Ok. Poderia ao menos ter falado adeus. Você sabe, ele deixou uma mensagem. Ele disse... Quero ver meu... Agradecimento ao... O herói que vai ser. O herói parece se tornar o que vai ser. Quantas palavras, garoto, você ainda está na liga dos juniores. É... Tô certo que você fará um grande herói um dia, Sora. Poderia usar um amigo com você para ajudar na segurança do Olympus? O que você disse? É uma oferta tentadora, mas eu tenho que ir. Eu tenho amigos esperando. Mas se você precisar de mim novamente, eu vou estar correndo. Bom saber. Deu melhor para seus amigos. E garoto, mantenha essa coisa de herói. Mas aqui é potencial. É, apareça quando você quiser algum treinamento. É, valeu, Phil. Bem, eu verei vocês depois. Juntando dados, reunindo dados... Recuperação de dados em 10%. Mickey! Isso serviu? Sim, Sora! Obrigado! Ei, espere. Desta vez, nós não temos um vídeo. Certo. Aquelas cenas, elas originaram dentro da minha mente. Quando você se livrou das boas, você me deu acesso a memórias mais profundas com essas memórias. As coisas que eu vi, devem ter encontrado o caminho de volta pelo link, e apareceram no seu monitor. Bem, o que você sabe? Bem, o que você sabe? Essas memórias vêm de dentro do jornal. Isso não é realmente pensar que eles são de nós. Eles permitem isso a nós. Ah, uma coisa está acontecendo. Sem chance. Quem é você? Se fazendo de idiota, hein? Pete está aqui? Como você está aqui? Como você está aqui? Como você está aqui? Do mesmo jeito que você... Pensava que ia levar um pouco de vacaio do mundo fora do mundo. Bem, este mundo aqui pertence a mim. Então, caia fora. Ele deve estar aqui em algo. É, certo. Ele deve estar aqui em algo. Ou, Alfa. Claro. O Alfa. Certo. O Alfa sempre tenta conseguir uma área para ele. O Alfa sempre tenta conseguir uma área para ele. Ah, agravo. Ah, tu só perdi ele. Mas alguma coisa me diz que ele já está armando algo que não é boa. A cidade está bem quieta. Você pensaria que estaria mais ocupada. Onde está todo mundo? Alguma coisa aconteceu. Ah, agravo. Estava demorando para a gente vir para cá. Ah, mas aqui tem gente. Olha só. Ah, agravo. Os outros Kindle Hard a gente só encontra... Contrava, assim, os monstros. Mas é isso ai, meu povo. Ah, depois de tanta luta finalmente a gente chegou ao final do Coliseu. Derrotou o Hades e o... Derrotou o Hades e o Cerberus. E agora a gente tem uma Keyblade nova ai para... A Dama da Sorte ainda não está no máximo. Mas eu vou para usar a Olympia. E a Olympia acho que tem mais ataque. Então já estou... Olha, temos uma habilidade nova aqui. The Fire. Vamos ver se a gente... Não, espera ai. Vamos ver se a gente conseguiu aumentar de nível. A sessão da matriz foi aberta. Ah, não ganhou nada. Ah, ganhou uma aqui. Torulão. Aero. Aero. Aero nova. Conexão nova. Dobrou. Dobrou o poder das... Que são conectadas. Curo mais um. Aprendemos o Scan. Não, não. Não, não. Depois a gente vê isso. Aqui ainda aumentou mais o nível. Agora eu já posso desequipular essas cinturas. Colocar nossas técnicas de volta. Um Brizara com... Tem uma espiral aérea... Tempestade de gelo. Tempestade aérea, não. Tempestade, trolando, e bosão de raios. É isso ai meu povo, vou encerrando por aqui, até a próxima, tudo bom e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON